Quero agradecer essa maravilhosa mãe Beijo! Prazinha, meninas! Eu quero ficar com você Eu quero ser do Lava Jô Eu tô só com você Não vai agolar o meu coração Eu quero ficar Eu quero ser do Lava Jô Eu tô só com você Não vai agolar o meu coração Dudu, Dudu Ai meu Dudu, Dudu Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu O amor é assim como o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu com o meu diamante Que ninguém vai te amar O amor é assim como o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu com o meu chão A renda Dudu, Dudu Ai meu Dudu, Dudu Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu Dudu, ai meu Dudu Eu quero ficar com você Eu quero ser do Lava Jô Tudo só você não vê E assim ó A goa meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser do Lava Jô Tudo só você não vê E assim ó Dudu, Dudu Dudu Ai meu Dudu, Dudu 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 Ai meu Dudu, Dudu 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 Bora flores, bora swingar meninas Arreta, Patrícia Marais Vai, 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 vai Alô meus paramazões Galerinha de Monte Alegre, de Alenquer, de Prainha De Berlim, do Pará, galera de Santa Aranha Vai, 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 vai Sai do chão, sai do chão, vai, vai O amor que sinto por você É maior e mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo Que sinto por você O meu coração Cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Choro por você Choro por você Que eu nasci pra viver com você O meu coração Cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Que eu nasci pra viver com você Vai! Bora sim, que amores! Festival Paraíse Patrícia Marais Vai, vai Sai do chão, sai do chão O amor que sinto por você É maior e mais lindo E não há nada pra comparar É nós dois, é Que sinto por você O meu coração Cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Que eu nasci pra viver com você O meu coração Cheio de paixão Grita seu nome Choro por você Choro por você Na percussão Denise Vai, 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 vai Na guitarra Do Leão Sai do chão Vai, vai, vai No teclado Carlinhos Santarém Patrícia Moraes Vai, 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 vai Opa E assim, ó O calo penetra Lamba te ilumina A canção nos leva Pro caminho do sol E o sol nos leva Pelas saguas do mar Nessas ondas hora Tem caixinhos O calo pra sentir Lamba te colorir Tua força sair Na certeza de ver De poder dividir De poder melhorar Lá o amor que chegou E a Patrícia vai cantar Venha pra dançar Dançar Deixa sem parar Deixa o corpo lá Deixa a hora passar Passar Ei Venha pra dançar Dançar Deixa sem parar Deixa o corpo lá Deixa a hora passar Arreta, meninas Ora, amores O calo pra sentir Lamba te colorir Tua força sair Na certeza de ver De poder dividir De poder melhorar Lá o amor que chegou E a Patrícia vai cantar Venha pra dançar Dançar Deixa sem parar Deixa o corpo lá Deixa a hora passar Passar Ei Ei Venha pra dançar Dançar Deixa sem parar Deixa o corpo lá Deixa a hora passar Cadê o vento? Suinha Sucesso hein Patrícia Moraes Direto do Festival Paraíse Esse festival que é maravilhoso Nessa terra que é maravilhosa Que é o Amazonas Mesmo para amazões Muito obrigada Obrigada pela presença De cada um de vocês hein